Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver aqui o trailer, né, e olhar alguns detalhes, principalmente. O novo trailer é lançado do Ordering, o trailer é basicamente de lançamento do jogo. E a gente vai ver aqui alguns detalhes, só ajeitar a tela aqui que vai ficar todo isso, beleza. A gente vai ver alguns detalhes aqui, novos que foram revelados dentro desse trailer, que a gente não tinha visto antes. Algumas coisas bem legais, eu vi por cima, mas basicamente eu tô vendo a primeira vez. Vambora, meus muchachos, vambora, porque o negócio é louco. Vou colocar o samuraizão ali. Meu Deus, a hype é absurda, né, velho? Eu não aguento mais, mano. O Golden Ring é um RPG de ação, set in a dark fantasy world. Um mundo de dark fantasy. Olha que castelão, mano. Será que explorar, viu, isso aí? Um lugar de terras intermédios, meu Deus, olha esses mapas, velho. Ih, legal, esse bicho aqui, eu acho que a gente só tinha visto ele na água, né? Então, pelo visto, ele não é único. Porque aqui ele tá em outro terreno do que a gente viu no industrial lá do jogo. Esse bichinho aqui parece aqueles Demi-Humans, que tinha no beta. Tem um fantasminha aqui, eu não sei se isso aqui é... Será que é um espírito? Não, não é um espírito que ele invocou, não sei. Tem um fantasminha aqui. Interessante, tem nada aí, parece que tá de noite, né? Olha, essa waifu, waifu. Esse aí é brabo, hein? Essa daí também, hein? Porque ele deve extinguir sua chama. Mano, se liga, velho. Olha esse castelão aqui. Olha isso, muita coisa, velho. Isso aqui é tudo explorável. Mano, meu Deus! Esse jogo, velho. Tá, esse aí acho que... São alguns trechinhos que a gente viu, né? Aqui, eu não vou colocar a legenda, não. Porque a gente não tá lendo, a gente tá mais vendo os detalhes, né? Castelo, cheio de armadura. Uns caras pendurados aqui. Quando o Eldrinho quebrou. Basicamente, ele tá contando a história, né? De quando o Eldrinho quebrou e os Tarnished tiveram que retornar. Ofere-lhe um acordo. Como isso que é maneiro, hein? Você foi colocado numa jornada. Cheio de mistérios e perigos. Tá, esses inimigos a gente já viu em split screen, né? Mas a gente tá vendo umas coisas mais legais. Opa! Amadorinha braba. Olha os detalhes, massa. Tá, aquele ali a gente já viu. Margaret. Essa parte aí também, a parte do Network, né? A ponte. Esse dragãozão, mano. Eita. Essa agulha viva, o potinho, bravo. Esse cara aqui, velho, parece muito Gael, mano. Muito Gael, não parece? Olha isso, cara. Muito parecido. Tem um bigodinho aqui. Parece que ele usou uma máscara, né? Massa. Dungeons escondidas, catacumbas. Bausada. É o gesto. Tum, tum. Tá, esses trechos aí é o trecho do castelo ali que a gente se aventurou na... A gente se aventurou na... A gente se aventurou na... 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 Vai, mostra-me mais coisas. Maneira a exploração vertical do jogo, né? Parece que vai ter bastante. Ó, o E.T. 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 em Eldering, tô falando, mano. Opa, aqui o mapa. Eu acho que a gente não tinha visto esse mapa aqui não, ó. Lava. Zona de lava, provavelmente. Aqui parece uma zona verde. Maneiro. Isso aqui, velho. Será que a gente vai conseguir pro meio do mar? Tem alguma coisa aqui. Interessante, né? Os catavenhas, os moinhos, né? Interessante. Pode trocar sem marcadores, né? Isso aí, acho que a gente já sabia, né? E você pode viajar pro checkpoints, né? Padrão. Pra você viajar mais rápido, você vai ter o cavalinho brabo aí, tranquilo, na alegria, né? Chegar em locais mais altos e se aventurar melhor. Esse é brabo, hein? Esse é brabo, hein? Vai encontrar muitos personagens. Então esse lobo é um personagem, será? Você vai encontrar muitos personagens? Niu! Olha. Olha esse bicho aqui, velho. Olha esse aqui. O cara tá na gadolândia em dia, hein? Esse NPCzinho aí já encontrou, né? Outro NPC. Parece um... NPC assassino, né? Olha ele, essa armadura maluco. Que armadura da hora, velho. Olha isso, cara. Essa alabarda com... Um pano assim, dá mó detalhe. Olha a capa, mano. Meu Deus, da hora. Olha esse aqui também. Aí. Maneira, hein? Ah, o cavaleiro. Profeta. Os encantações. Esse aí tá mostrando um pouco das classes. Guerreiro. Aí, as armaduras, ó. Legal. Um showzinho das armaduras pra gente. As magias aí, os meteoros, né? De gravidade. O bicho levanta o cavalo. O bicho levanta o cavalo assim, ó. Levanta, fica... Maneiro, velho. Que isso, velho. Tá falando um pouquinho do crafting que você pode fazer. Ah, bombas, flechas, tudo aí é craftável. Achando coisas que você tem, achando no cenário, no mapa, né? Olha o profetinho ali, ó. Olha essa mão aí. Mó família Adams, né? Olha lá, a mão do mó dedo do meio. Mas pode usar os espíritos, deixa eu te ajudar. Os espíritos vão ajudar bastante, né? O que é aquilo que ele tava levantando? Ele levanta tipo um machadão. Bizarro. Olha lá, em algumas situações que você não vai querer lutar, você vai querer usar o stealth padrão, né? Você também pode se juntar com os jogadores de outros mundos, para se juntar, explorar e desafiar os foes tenaciosos juntos. Você junta com seu amigo e sua amiga vacalha o stealth inteiro, né? Por aí, né? Esse set do lobo aí também é absurdo, né, cara? Essa magia aí a gente viu no Network Test também. Olha esse bichão. Lobão. Maneira, olha a magia. Tá me enra a minha razão. Fui, pai. Esse é tipo o Hexia. Essa daí a gente tá viajando. Maneira, hein? Esse dragão, velho. Meu, absurdo. 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 Demais. Incrível, cara. Incrível, incrível. Hype só aumenta, né, meus amigos? Hype só aumenta desse negócio. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve várias armaduras novas mostradas aí. Alguns inimigos, cenários. Muito interessante. Eu quero ver se eu consigo essa armadura de lobo aí, cara. Parece ser muito da hora mesmo. E é isso, cara. É só hype. Tá pertinho, meus queridos. Muito perto, né? Quatro dias aí pra gente se deleitar, se lambujar com essa maravilha. Enfim, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E fui! E fui! Tchau, 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 tchau.